Sejam todos bem-vindos a mais um react de desafios com armadilhas de triturar, perfurar e esmagar unidades e unidades modificadas. Hoje com desafios curtos, só que com armadilhas poderosas. Primeiros desafiantes, temos o urso polar, o rinoceronte, o Wolverine... Caraca, velho, não dá nem tempo de falar que eles já são eliminados. Que isso, mano? O Wolverine elevou nas costas e foi eliminado. Tartarugas ninjas, temos a roxona, temos a azuzona, a azuzona já se lascou. Beleza, temos uma armadilha giratória horizontal e uma giratória vertical. E só sobrou o vermelhão, que também se explodiu. E grudou ainda na armadilha, mano. Que isso, ninguém vai ver se é esse desafio, cara. Mas não dá nem tempo de falar o nome dos personagens, que eles já são eliminados. Sobrou só o esqueletão, que deu um super salto carpado. Que isso, esqueletão? Ô, louco, mas ele vai vencer! Ah, não, ele não merece vencer, mano. Hipopótamo, elimina ele, mostra que você é o rei. Boa demais, porque esse esqueleto não merecia vencer. Formigona Azul, Cartoon Dog, Carnificina e Bunzubone. E a Formigona Azul, você se lascou? Mano, eu tô torcendo pro Carnificina. Carnificina, dá um pulão. Não, cara, que isso? Olha o Carnificina... Ah, cara, eu achei que ele ia sobreviver. Próximos desafiantes, galera, deixa o like e se inscreva no canal se vocês curtem esses reacts de Animal Vault Battle Simulator. E o Alossauro levou bem na nuca e foi eliminado. Próximos desafiantes... Bob Esponja, do fundo do mar. Luigi, direto do mundo do Mario, que já se explodiu. Olha, mano, o Plankton e o Lula Molusco. Lula Molusco, sempre com a tua cara de emburradão, perdeu. Gigante da colina, que nem é tão gigante assim. O Pinotauro já resolveu dar uma voltinha, ó. Ô, louco! Mano, eles grudam muito fácil. E o nosso Demonão, que teve sorte, hein? Pulou e levou na cabeça. Cara, essa balista é a armadilha mais impossível de todas. Girafona, gorilão que joga marretona. Gorilão de espada gigantona. Que isso, cara? Ah, não é o de espada. É o de espada, mas tem o arpão. Esse cara é bom demais. Elefantão e gorosão. Deu um pulão e levou no cabeção. Mano, todo mundo tá perdendo, cara. Azul babão, o blue, o cinza e o verde. Das unidades do Rainbow Friends. É que os nomes deles são as cores deles, cara. Então é facinho saber. Olha o cinza, mano. Ô, louco, o cinza é bom, hein? Vai ganhar. O cinza vai ser o primeiro a vencer. Se ele eliminar, é claro, o Ipo Ipo Rei. Vitória! Estegossauro. Triceratops. E o amigão que começa com T, que não corta a unha, cara. O nome dele é muito difícil. Triceratops levou uma flechada que chegou a dar um mortal de tão forte. Mickey da Deep Web. Mano, reparem. O Mickey nunca ganha. Olha isso. Nunca ganha mesmo. Fred, o monte e o pateta. O mais legal desses desafios com unidades modificadas são as explosões. Fred levantou e deu um socão no nosso Ipo Ipo. Fred, ganha, cara. Colocou o Ipo Ipo. Não pode morder ele, não. Ué, não mostrou quem ganhou? Ué, mano. Pô, cara, não mostrou quem ganhou? Daí fica chato, hein. Curilões, Cabritão, Javalizão e Tigrão. Olha os caras girando, mano. Olha o Cabritão, fica vendo. Ah, moleque. Os três têm um super salto. Os três vão vencer. Perderam. O louco, cara, o Ipo 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 é forte, hein? Robin, Batman e Venom. Venom. Levou na bunda. Levou na bunda e explodiu. Ah, vão passar. Mas eles têm um salto ruim, cara. Eles têm um salto... Olha, o Batman tem um salto bom. Adeus, Robin. Nem explodiu. Batman foi lá. Deu... Mate. Louco, mano. O socão dentro da boca do Ipo Ipo. Vitória do Batman. Próximos desafiantes. Pirata. O Monstro Rosa do Rainbow Friends. E o Tio. Monstro Rosa se lascou. Olha o Pirata, mano. Pirata conseguiu. O Tio. Olha o Tio. É a prova de flechas. Vitória. Os dois venceram. Olha. O Demagorgon, cara, vem na cabeça do nada os nomes, hein? Os carinhas do Roblox. Os Huggy Hugs grudados. E esse cara de olhos aí, ninguém me fala o nome, mano. Galera, quem sabe o nome desse carinha aqui? Eu não vi ninguém comentar. Comentem o nome desse carinha verde aí, de milhões de olhos. E vai vencer, mano. Ou não vai vencer? Venceu, venceu do Ipo Ipo Rei. E últimos desafiantes. Tireks e Espinossauro. Caraca, o Espinossauro se lascou. O Tireks se lascou. Galera, bora pro próximo desafio. Bem-vindos a mais um desafio com essa passarela pequenininha, só que muito poderosa. Mano, e parece mais difícil que a outra, hein? Temos outra balista. Temos um triturador giratório rapidão. Ô, louco, velho. Tem um morcego caixa. E tem um gorila no final. Ó, o lobisomem já se lascou. Tem outro gorilão logo atrás. O jogador da colina se lascou. O gorilão se lascou. E tá vindo o Ipo Ipo que levou na barriga. Que isso, cara? Vai ser muito difícil. Parece mais difícil que o primeiro, hein? Carniceiro. Levou. Que isso, cara? Que desafio impossível. Olha, a balista é super rápida. Mano, quer saber de uma coisa? Ninguém vai ganhar esse desafio. Vai ser mais difícil que o outro. Teletubbies. Mano, os teletubbies são muito. Olha. Essas duas primeiras armadilhas são muito possíveis. Elas são muito rápidas, ó. Você tem que ser muito rápido e muito sortudo pra passar por elas. Ó, o Saitama tem uma mega vida. Só que ele é empurrado. Olha isso. Saitama. Homem-Aranha e Venom. Nossa, Venom. Que isso, cara? Ó. Olha, cara. Os que tem armadura são um pouquinho a prova de balistas. Então, alguém que consiga vencer é o carinha de armadura e rápido. Ou esse javalizão que ele é rapidão também, ó. Olha, tem que ser rápido. Nossa, levou. Tigre passou. Aí, vamos conseguir vencer. O javali, a pior unidade do jogo, foi quem venceu o desafio por primeiro. Que isso, cara. Carinha do Roblox. Violet, cara. O Violet é muito bonitão. É o Violet, né? Cara, esse vermelho... É o Bambam? Não é o Bambam. É o Red, né? É o outro monstro vermelho. Robin, Huggyug e Monty. O Robin protegeu o Huggyug. O Huggyug vai vencer. Quem diria, Huggyug? Você conseguiu ativar o Totem. Tenha paciência, Huggyug. O Totem tá indo lá? Vitória do Huggyug. Tio se lascou. Se lascou. Carinha que eu não sei o nome, que tem um milhão de olhos. E um Carnificina gigantesco, que vai vencer. Carnificina vai imitar, mano. Só levanta certo, né, amigão? Levanta certo, não cai e elimina o gorilão. Vitória. Wolverine. Ih, ursão, já levou. Wolverine, acelera. Ih, tem uma girafona ali atrás, mano. O louco vai levar no pescoço, ó. Levou. E foi pra lua. Bob Esponja, pernas compridas. Olha isso, cara. Esse não é o calça quadrada, não. É o perna comprida. Olha o calça quadrada aí, ó. O calça quadrada se lascou. E o Lula Molusco, com a tua cara de emburradão, tá vindo. E vai levar no cabeçom. Ô, louco, louco, Lula Molusco. Caraca, velho, ele tancou. Olha, ele vai vencer. O Lula Molusco tancou a armadilha. Cartoon Cat, Darth Vader e Batman. Caraca, olha esse Cartoon Cat, cara. O menino é bom, hein? Olha isso. Caraca, o Cartoon Cat foi o mais rápido de todos. Galera, bora pro próximo desafio. Terceiro e último desafio. O desafio com as armadilhas gigantescas. Cara, olha isso. Mano, eu falo. Eu sempre deixo o melhor pro final, cara. Olha o tamanho dessa lâmina giratória. Eu nem sabia que dava pra fazer uma lâmina assim. Daí temos como primeira armadilha esse amassador gigantesco. Cara, provavelmente todo mundo vai perder no amassador gigantesco. Carnotauro foi esmagado. Galera, é o seguinte. Comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Esmagador de dinossauros. Esmagador de dinossauros é a nossa palavra secreta. Porque o Carcharalodontosaurus foi esmagado. Que isso, velho. Dinoseronte vai levar. Mano, será que ninguém vai passar mesmo? Se ninguém passar pela primeira armadilha, fica chato. Vai passar. Tricerato, pois. Mito demais. Passou. E tem outra. Mas essa não é de esmagar, é de empurrar. Quem vai ganhar? Javalizão. Cabritão. Tigre. Inoceronte. Perdeu, né? Os rápidos e pequenininhos. Espirossauro se lascou. O Búfalo pode ganhar. Quase. Tinha que ter soltado ele um pouquinho mais perto. O Tigre vai ganhar, galera. O Tigre vai vencer o desafio. Passou pelo primeiro. Levou no segundo. Que azar, Tigre. Alossauro. Vem Alossauro e leve no... Passou. Levou no pescoço. Venceu. O Alossauro vai passar. Não. Caraca. Alguém podia vencer esse desafio, né, mano? Girafona com seu pescoção gigantão que isso não é maior que o do Brachiosauro se lascou. Denixus. Corre, Denixus. Não, louco. Ele é muito rápido, mano. O Denixus é muito rápido. Ah, se nem o Denixus ganhou, cara. Não pode esquecer. Ninguém vai vencer. Olha, passou. Hum, levou. Cara, nem o Denixus ganhou. E o Denixus eu acho que é o mais rápido de todos. T-Rex vai levar. O T-Rex tem a mesma velocidade do Spinosauro. Então, se o Spinosauro perdeu, ele também perde. Esse é o Criolofossauro, eu acho, né? Vai ganhar. Ah, mano. Impossível. Ah, não, Velociraptor. Ah, não, Velociraptor. Vai ganhar. Vai ganhar. Não. Levou no último segundo. Galera, ninguém vai vencer esse desafio. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Já vale. Vai salvar? Vai salvar, mano? Não. Deixa 2 mil likes. Vamos tentar bater meta de 2 mil likes. Brachiosauro. Nossa, esmagou total, mano. Último desafiante, cabritão. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Mano, ele vai conseguir vencer. Eu não acredito nisso. Não venceu. Valeu e tchau. 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 Tchau.